É dado a pita inicial, o melão tá rolando. Matich. Com essa categoria ele pode descer até centroavante. Rebaste a narrações, fazendo sua diversão. James Collins. Muito bem a defesa. Valência. Muito boa a defesa agora, hein? Jameis Collins. Juan Mata. Isso, bonitão. Que belo passe. O Kazak escapou da força e pegou o martelo. Ih, o time tá no ataque, olha a chance. Bonitão. Olha o pé na forma. Jones. Valência. Oh, que coisa feia. Albrighton. Nossa, que bola roubada. Era perigosa a criança. Olha, chegar... Onde mudou o senhor? É. Oh, filha comigo. Foi, 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 foi. Foi ele. Quando era um jogado no perigo. É, não foi. James Collins. A vaca já foi pro Brasil. Tá sumindo até o chifre. Também ninguém encosta pra te ajudar. O que você vai fazer com a bola? Olha o homem na tua frente. Aê, bonitão. Na categoria. Ele procura espaço pra cruzar. Olha lá. Ela tá indo pro meio do pagode. Já vamos chegando aos 30 minutos de jogo. Troca de passes precisos entre eles, hein? Tão vendo? Agora, dentro da cozinha. Ainda dá, ainda dá. Olho no lance. Ei! Gol! Fira comigo no refém. Vai, 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 vai. Maquit. Valência. Guanmata. Bom! Foi bom o trabalho! Foi bom! Foi bom! A posição é boa pra cobrança de falta. Ô, bonitão. Manda o sapato direto daí, hein? Capricha nela. Goleirão bate palma. Que coisa, hein? Ô, casaque. Entregou o ouro pro bandido, hein? Olha lá o cronômetro marcando 40 minutos de jogo. Vem, 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 vem por aqui que dá certo. Aqui pelo lado, aqui pelo lado. O chute saiu bem fortinho pela direita. Essa passou perto. A jogada toda foi muito bonita, mas não deu certo. E para ele, hein, muchacho? Minha nossa senhora, essa era pra fazer o gol. Troca de passes, preciso passar o rodo nele. Apinta o árbitro no fim do primeiro tempo. O jogo estava aos pés. Acerta o seu aí, que é o arredondo meu aqui. Começa o segundo tempo. Que grande jogo até agora. Ambos os times mostraram que irão em busca da vitória a qualquer custo. Naifara, bola na hora, cara. Será que acontece? Ele tentou por entre a zaga. Lindo. Que belo presente para a defesa. Magite. Vai, procura espaço e depois cruza. A hora do lado, sai. É... James Collins. Com essa categoria, ele pode descer até centroavante. A vaca já foi para o brejo. Está sumindo até o chifre. Olha, a chegada é perigosa. Está entrando dentro da cozinha. Manda um charuto daí, malandro. Ficou com ela, ninguém vem dar combate. Olha, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. James Collins. Albrighton. Tentou de longe. Vamos lá, malandro. Cruza logo essa bola. Arrumou de Moringa. Albrighton. James Collins. Tchau! Tchau! Ih, malandro! Pegou no Joanete o bom ou ruim? Era bola do jogo, bola do empate, mas foi pra fora. Estas duas modificações vão mexer muito na equipe. Hoje não tem chororó da parte dele, tinha que sair, bobear, não deveria nem ter entrado dentro de campo. Nossa, dá mais um pouco, acertava a bandeirinha. Vem, vem! Jones. Blind. A marca de pênalti! Olha aí, ganhou de medida, vai em frente, meu filho! Se quiser sair em velocidade, pode dar! Marcos Rofo. Roubaram a carteira dele, olha lá! Ele quis pegar o cara! É falta! James Collins. O casaco. A torcida não gostou nada, nada desse clube. Jones. E não é que ele conseguiu avançar. Saiu, defendeu, segurou, guardou. Ele arriscou, segurou com firmeza o goleiro. O primeiro! Juan mata. Marcos Rojo. O passe parou na... O passe parou na... Olha onde é que ele tá! Olha onde é que ele tá! É onde é que ele tá! Aí é perigo! Pode até fazer! Encerrada a partida! Três pontos preocupados, uma bela exibição. Hoje a comemoração vai ser ruim!